Você pode alegar ignorância Agora, isso aqui é importante, que é quando o Transoetão fala a palavra ignorância Em favor dele Em favor dele Não é maldade tua Você pode alegar ignorância, você não sabia que isso ia acontecer Sim Aí é agora que o Ralo Santos Que ele se sentiu encurralado Ou eu fui um filho da puta, ou eu fui um ignorante E não tem pra onde correr E aí o aluno do Olavo ser ignorante Porra Aí é demais, vai lá Quer dizer como é falso aqui, Valência? Você pode alegar ignorância Você pode alegar ignorância Você não sabia que você não tem outra maneira de receber? Você não sabe que é fácil Não é fácil Não é fácil É exatamente aí que o Aluno perdeu Que o Transoetão falou assim Você não sabia que tinha outro jeito de doar? Você não sabia que tinha outro jeito de pedir doação? Aí ele só repete Não foi ignorância É só falar não, não sabia E aí aconteceu isso aí Mas é que na real ele sabia Ele já sabia Ele sabia que existia em outras maneiras Ele fala um terça livre lá Ele tava ligado Pics é mais fácil, né? É mais rápido Por que tem preguiça, né? Converter na barra seria uma merda Então tem um terceiro componente aí Então é ignorância Ou quer que todo mundo se foda Ou é preguiça Preguiça Que é o mais provável que foi E preguiça cai no primeiro Que é quer que se foda todo mundo Porque o preguiçoso acaba sendo negligente Com as suas outras pessoas Por causa da preguiça dele Você sabia que o cara se fodeu mesmo assim E pediu pics? Não! Ou não? Não! Então! Se você não sabia, você é ignorante ou não? Não! Caralho, como não, meu? Qual? É isso! Tipo, ele tá do teu lado O transorretão tá te ajudando agora É que você é ignorante no sentido de Não de burro, mas de inocente É De não saber mesmo Mas esse cara, ele tá tão... Ele tá tão... Louco Ele tá tão louco e tão pressionado por tudo Que ele ouviu essa palavra E ele entendeu Ah, então quer dizer que eu sou burro? Não, que você ignorou algo Que você não sabia Você tava alheio, né? Sem saber sobre algo E o transorretão manda uma lógica boa aqui Deixa eu voltar, olha Essa frase é boa Não! Ou não? Não! Então é ignorância Você sabia que o cara se fodeu mesmo assim Pediu pics? Não! Ou não? Não! Não, então Se você não sabia Você alega a ignorância Pronto Acabou E aí ele segue o papo Não! Você é ignorante ou não? Não! Sim! Essa falsa equivalência De você colocar Então a pessoa te ajudou Ele usa os termos que o Olavo usava No contexto que não cabe Que falsa equivalência, porra! É só um exercício de lógica, pô É isso? Ele não tá te julgando por ter feito isso Cara, eu tô com pena desse cara, mano É, ele começa a ficar mais louco Durante agora essa conversa E você vai vendo que o cara tá meio desesperado, né? É Se o tirano vai lá e fode com a privacidade das pessoas Você colocou as pessoas Você botou o cu das pessoas Não é fode com a privacidade Bolsonaro se orgulha de ter criado o Pix Agora Não é uma transação bancária Não tem sigilo bancário O Pix pertence ao governo Bolsonaro afirma que é ser um governo de exceção Já mudou de foco Olha quem apareceu no futuro chat aqui Submundo intelectual A foto do filho da puta A fotinha dele Esse cara é maravilhoso Bonitinho, né? O submundo intelectual mandou Desculpa, Alan Te conheço há quase 15 anos Mas o Renato está certo Não é feito De novo A falsa equivalência Bolsonaro pediu Pix do governo PT Entregou o CTF dessas pessoas A falácia do Renato é Quando eu precisei de ajuda pra minha filha Eu tava botando as pessoas Pra botar o cu delas na cara Tava Sem querer Tava, sim Tanto é que O próprio Alan falou Que quando as pessoas doaram Ele foi lá e fodeu com essas pessoas O Alexandre de Moraes Então, sim Não foi por querer Você não sabia que isso ia acontecer Mas aconteceu Volta aí essa última fase É só uma descrição dos fatos, não é? É Quando eu precisei de ajuda pra minha filha Eu tava botando as pessoas Pra botar o cu delas na perna Na perna Você podia ser inocente Agora, quando eu Puta, isso que é foda O transitor, ele tem a Asperger, né? Ou o autismo mesmo Eu já ouvi alguém falar sobre isso Ele tem alguma coisa? Eu não sei, não sei Eu acho que ele tem Pelo jeito que ele se comunica E de não entender Por que o outro está sentindo Uma emoção tão forte assim Ele tá sempre na lógica Sempre explicando a palavra Aqui tem um Porque ele fala Tava Ele nem percebe o que isso pode Representar pro cara Sim Que tem a família E tá mal pra caralho Olha isso Bom pra caralho Botando as pessoas Pra botar o cu delas Na coisa Tava Tava Ele achou que você Ah, finalmente ele entendeu Finalmente ele compreendeu Isso, tava Você podia ser inocente Você tá falando que eu coloquei as pessoas Pra se fuder Você sabia que elas iam se fuder Ou não? Ah, merda Ou você não sabia Vai tomar no cu Ou você não sabia Ele era ignorante Ele tá falando que eu coloquei as pessoas Pra se fuder com o Xandão Não, se você não sabia Tem respeito com mim Elas se fuderam ou não? Não, peraí Caralho Você tá falando que eu botei as pessoas Pra se fuder com o Xandão Você tá dizendo isso O Xandão perseguiu as pessoas Que doaram o pincel Você tá dizendo isso É porque Ele acha que tem alguma coisa A ver com você Quis fazer isso É Ninguém tá falando que você quis Mas aconteceu Se você não sabia Ela se fuderam ou não? O homem Ela se fuderam ou não? Uma coisa que você aprende Durante a vida Que é Tenha respeito por mim Ele tem um efeito contrário Do que você E falar eu sou o homem Pede respeito É a coisa que Quanto mais você pede Menos você tem Eu me respeito Quando a professora fala Isso acabou pra ela Acabou Você acabou de dizer Você acabou de dizer Não bota a mão em mim não Você não diz Não bota a mão em mim não Calma aí Não bota a mão em mim não Não bota a mão em mim Calma aí Olha o que ele falou de mim Eu sou homem Eu sou casado Olha o que ele falou de mim Eu sou homem Eu sou casado Um monte de trauma Ao mesmo tempo Que Deus Eu sou homem Eu sou casado Por que essas palavras Saíram agora O que tem a ver Com o assunto Caralho Que pintura é isso Olha que pintura é isso Olha essa imagem Eu vou tatuar isso hoje Calma aí Calma aí E o cara sempre rindo Ele não entende O que tá acontecendo O tradutor não compreende Por que o cara Tá com uma emoção Forna da pele É isso Olha o que ele falou de mim Eu sou homem Eu sou homem Eu sou casado Porra Eu sou homem Eu sou casado Porra É isso É isso Ele tá sempre nesse estado de espírito É isso Porra É isso O cara xingando Ele tá assim Parece um robozinho Programado pra só reagir assim Maravilhoso Sensacional Calma aí Olha o que ele falou de mim Eu sou homem Eu sou casado Eu também Todos nós aqui Todos nós aqui Eu não dou na cara dele Que respeita vocês Eu não dou na cara dele Que respeita vocês Ai pelo amor de Deus Não é né É só uns caras que ele nem conhece É porque você tem medo De bater em alguém É um cara que tem uma trabuca Não é isso Meu Deus cara Eu só não dou Cara como é que você tem esse físico E você ameaça as pessoas Só discute aí Conversa só cara Tá tudo bem O quanto fuma esse cara Também é brincadeira Detalhe que tem dois Másculos de cigarro Não é mesmo De tanto que o filho da puta fuma Quantos cigarros ele fumou Você que viu inteiro isso aí Porra ele fuma muito cigarro Tem uma hora que ele troca de carteira No meio do programa Ele acende um atrás do outro né Eu vi ele no Monark uma vez Ele apaga um Ele já acende o outro né É isso aí O cara que quer ser que nem o Olavo É pulsão de morte É inconsciente querendo morrer Por isso que tá Chamando pra porrada É Todas as resoluções emocionais Levam ao fim Entendeu Porrada Me dá um tiro Vou te dar um tiro É tudo O inconsciente se apontando Para a morte Entendeu Um sujeito meio apocalíptico Isso É isso Me dá um tiro Me dá um tiro Vai com sumir logo Vai lá Todos nós aqui rapaz Todos nós aqui Não vai tomar no cu Vai sorrir pra puta que pariu Aí ele fala Não mano Todos nós somos casados Aí ele percebe que esse argumento Não vale pra nada Ele fala Não vai pra puta que pariu Vai sorrir pra puta que pariu É que ele tá sempre assim Calma Eu sou homem porra Eu não vou admitir o cara Falar isso na minha frente Eu só não dou na tua cara Pro respeito Não Eu só não dou na tua cara Pro respeito Fala isso de mim Tá bom Retire isso que você falou de mim Isso o que? Você falou que eu tenho A pessoa que disse não Vai merda Você que disse Foi você que disse Caralho Boa a câmera cortando Que loucura cara Repete isso Você não disse que ele Você não disse que ele Você que disse Eu não vou Sempre que o trezo oitão fala Mas você que disse Ele fica com um ponto a mais de raiva E aí ele vai O trezo oitão não fala nada Ele só vai É É isso Você que disse Você que falou E o outro vai perdendo o controle Retire o que? Você que disse Retire o que? Como é que eu vou retirar O que você falou? Aí ele fica muito puto Você que falou Você que falou Eu não vou tolerar Isso aí é equivalente A um cachorro latindo Pra caralho E tem um pitbull parado Assim olhando Que é tenso Você disse que Ludmilla Se fudeu por causa da doação Ou não? Você disse isso ou não? Renato Eu tô falando sério Retire Você disse isso ou não? Retire 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 Então em nenhum momento Entende O que que tá acontecendo Ele tá tão No argumento Que ele Olha a carinha dele Ele tá tão Sem fim de conversar Olha a carinha dele Pois é Tem um animal do meu lado Que que é isso Eu nunca vi isso na minha vida O cara é muito bonzinho É É É uma inocência Eu não entendi Eu não entendi o que ele disse Retire 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 Você entende Retire 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 Eu não entendi O que você tá dizendo Eu vou dar Eu não entendi O que você tá dizendo É o que Não entendi E a postura do Alan Depois disso Quando ele senta Ele fica emburrado Aí o 381 Continua conversando Normal E o podcast rola Normalmente E o 381 Continua conversando Normal E as vezes ele até Invoca a opinião do Alan E fala Não é isso aqui Não sei o que Aí ele fica assim Ignora Caralho É o podcast inteiro O 381 tenta interagir com ele E ele fala Vai a merda Tô falando com você Vai tomar no cu Vai tomar no cu Caralho O cara é uma criança gigante É De novo O que? Ah O que? Eu vou dar Cara Eu não entendi Essa porra O que? Retira essa porra Eu não entendi Retira Eu não entendi Eu não entendi O que você tá dizendo Não foi você Que disse que Tira a mão de mim Tira a mão de mim Não foi você Que disse que Que disse que Não foi você Que disse que O Alan saiu escrevendo Em rede social Não sei se foi No Twitter Se o Twitter tava no ar Ainda ou se foi Em outro lugar Mas saiu falando assim Que os caras Ficaram zoando Obviamente Ele falando assim Porra Que papelão do caralho Isso é porque Eu conheci a pessoa Renato Fora O Renato Fora das câmeras É outra pessoa É um dissimulado Não sei o que Aí um cara Qualquer Tirou um print Disso e me mandou E falou assim Pô Tiago Olha o argumento Que o Alan tá usando Aí na internet Pra se defender Que é porque O Renato Fora das câmeras É outra pessoa É só uma pessoa Igualzinho Aí ele falou assim É verdade Que você teve com ele Na deriva Depois na desinformação Fora do ar Eu falei Não cara Inacreditável O Alan tava nessa paranoia O 321 é exatamente A mesma coisa Do fora do ar É igualzinho Não muda nada Não muda nada Então Ele já tava meio tenso Com essa situação Que ele tá vivendo E o 321 Como é um cara Sem filtro nenhum É E ele Esse cara Excêntrico Que fala Com frieza As coisas Ele acionou Esses botões Que já estavam ali No Alan É isso Lembra quando o 321 Foi no Monarch Talks Ele falou Rapaz Você vai ter que sair Do Brasil em breve Se você não Calar sua boca E parar de dar testa E você vai perder dinheiro Se você não botar em Bitcoin As duas coisas aconteceram É que ele Ele não tem Demagogia Tipo Ele não fala um negócio Pra te agradar Ele fala o que ele acha mesmo E é assim que tem que ser Mas eu acho que ele não Ele não entende A emoção De um cara normal Que é o Alan dos Santos Que tá passando Um momento Que aquele cara tá passando Ele não compreende Que o que ele falar Pode ser interpretado De uma maneira emotiva E a palavra que ele usar Vai causar tal Ele não entende Ele só fala o que ele viu De uma maneira bem fria E aí Na verdade essa cena toda Revelou que o Alan dos Santos Tá mal Ele tá triste Tá inseguro Tá com um monte de paranoia Na cabeça O que é justificado Porque ele vive um negócio Esquisito pra caralho O fato dele ter Sua conta bloqueada Ele não pode cuidar Da filha que é doente Ele teve que fugir Do país Pra se esconder Essas coisas Minaram provavelmente O senso de masculinidade dele Ele provavelmente Se sentiu Emasculado Né Diminuído Ou até assim Puta Eu botei Eu botei Essas pessoas Nessa situação Então E ele se sente Muito responsável E o homem deveria cuidar E eu botei Fiz o contrário Eu prejudiquei Talvez Sem querer Ele deve ter Essa coisa com masculinidade Tá agredida dentro dele Então ele tá querendo Defender muito Essa masculinidade Eu sou homem Eu sou homem sim Entendeu? E aí quando vem um cara Que nem um 38 Que é o suspeito De ser autista Ou o Asperger Ele só fala O que ele viu Acordou os demônios Do cara É isso Venho tudo à tona Nesse momento Ele tá vomitando Todas as inseguranças dele Não Ele não pode falar Isso na minha frente Ele não entendeu Ainda o que foi dito Ele ainda tá Hipnotizado Pelo próprio pensamento Tipo se retira O que você disse Mas ele não falou Isso que você acha Que ele falou Não tem como ele retirar Cara não Mas não foi você Você não vai falar Isso na minha cara Você não me falou Não foi você Que me disse Que Ludmilla se fudeu Que dou dinheiro pra você Vai tomar no cu Você disse isso ou não Vai tomar no cu O que Carinha Vai tomar no cu O que Vai tomar no cu Você disse isso ou não Vai tomar no cu O que O que Eu sou homem Eu não admito Falar isso na minha frente Mas você disse isso pra mim Eu não admito Você falar isso na minha frente Isso o que Eu não entendi O que você tá dizendo Você não disse Que Ludmilla se fudeu Porque dou pra você Ou não Você não disse isso ou não Vá merda Renato Mas você não falou isso Vá merda Você é um sofista Filho de uma puta Mas calma Eu odeio esses caras Também que usam esses termos Filosóficos Você é um blibblista Ah tá meu Só entende o que ele tá falando Por que você não pergunta Pera aí Qual que é a sua visão Sobre isso Me explica O que você acha Sobre essa coisa do Pix De eu ter pedido Pix E da minha mulher ter se fodido Qual é a sua visão Só ouve a visão do cara Não precisa desse xilique todo Vou fazer a sua visão do tempo Obrigado.